Não suportando a saudade, meu bem que me visitar Trazendo flores bonitas, pra o nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos, eu sofro tanto e reclamo De julho, minha querida, vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oh, e paixão Nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Mas eu quero te amar Uma dor de muito verbo Machuca eu e você Tô por dois apaixonados E de alguém do nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, e paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo o perigo Mas quem tem anjo se guarda Não cai na mão do inimigo Somente as coisas ocultas Poderam nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oh, e paixão Ninguém vai nos separar Tchau, tchau, tchau Amém.